TUC CHIPS O Poco X3 tem um processador da Qualcomm Snapdragon 732G com 6GB de memória RAM, 64 ou 128GB de armazenamento interno e atinge até 301 mil pontos no Tutu Benchmark. Já o Galaxy M32 tem um processador da MediaTek, o LG 80, com 4 ou 6GB de memória RAM, 64 ou 128GB de armazenamento interno e atinge até 204 mil pontos no Tutu Benchmark. Bom, no quesito hardware, o Poco X3 está melhor, pois ele tem um desempenho maior, atingindo mais pontos no Tutu Benchmark. Agora em câmera, ambos têm praticamente o mesmo deck, que é uma lente principal de 74 megapixels, uma lente grande-angular de 13 megapixels para o Poco X3 e uma lente grande-angular de 8 megapixels para o Galaxy M32. Ambos contam com uma lente macro de 2 megapixels, uma lente para o modo retrato de 2 megapixels e ambas as câmeras frontais são de 20 megapixels. Bom, no quesito câmera, ambos estão muito bons, vou tirar fotos excelentes. Agora em suas outras especificações, o Poco X3 tem uma bateria de 5.160 mAh e o Galaxy M32 6.000 mAh. Ambos contam com USB tipo C e o alto-falante na parte de baixo do smartphone, Bluetooth 5.0 e NFC. No quesito bateria, o Galaxy M32 está melhor, pois ele tem mais miliamparagem, que isso vai te garantir mais tempo de uso durante o dia com uma carga completa. Bom, esse foi o comparativo, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.